Fala pessoal, tudo bom? Hoje o nosso vídeo vai mostrar se é vantagem de comprar o Game Stick com a caixa ou sem a caixa Em algumas lojas aí tem mostrado essa opção Você adquirir o Game Stick com caixa ou sem a caixa que sai um pouco mais barato E a gente vai mostrar isso nesse vídeo se compensa ou não compensa Beleza? Se inscreve aí no nosso canal se você não é inscrito e vamos lá para o vídeo Pessoal, a gente entrou aqui na loja da AliExpress e a gente vai ver que tem algumas opções do videogame sem a caixa Aqui a primeira opção ele já é sem caixa, tá certo? 32GB, tem de 64GB, de 128GB sem a caixa E tem também com caixa, tá certo? De todas as memórias Vamos ver aqui ó, de 32GB que é em média 15.000 jogos Sem a caixa ele está custando R$175,07 Já com a caixa ele fica R$178,24 Uma média aí de R$3,00 para você adquirir com a caixa ou economizar R$3,00 sem a caixa Vamos ver agora de 128GB, tá certo? Sem a caixa R$128,00 sem a caixa R$207,19 Já com a caixa ele fica R$211,14 Nessa média aí de R$3,00 a R$4,00 você economiza na caixa Agora a gente vai abrir o videogame que chegou aqui sem a caixa para vocês verem se vale a pena mesmo comprar sem a caixa Pessoal, como vocês viram aí no site A diferença de com caixa ou sem caixa é pouca Mas eu comprei sem caixa para ver como é que ia vir E a gente vai abrir para aqui Eu já abri, mas eu vou mostrar a vocês na íntegra aqui como é que ele vem sem a caixa Para você ver se realmente compensa economizar um pouco e ter o produto sem a caixa Ou se você acha melhor pagar um pouquinho a mais e ter realmente a caixa do produto Se você for vender o produto é melhor comprar com a caixa Mas se for só uso pessoal você tem essa opção também de economizar um pouco e vir sem a caixa Vamos agora aqui para a gente ver como é que ficou Pessoal, aqui está a embalagem que chegou, tá certo? Eu já tenho aberto Eu vou abrir aqui para vocês novamente E ele vem nessa caixa aqui, ó Não vem na caixa tradicional, né? Com todas as informações, ok? Mas ele vem numa caixa bem protegida Com espuma E aqui com fita, deixa eu abrir aqui Certo? E vem todo o equipamento, né? Tanto o manual, tá certo? Do Game Stick com algumas informações Vem o cabo, né? USB para alimentar na fonte O cabo HDMI, o extensor, né? Do HDMI Os dois controles Vocês podem ver que a espuma ela já tem realmente o copacinho Já é compacta para isso, né? Já tem o design, o corte certinho O Bluetooth do controle E aqui está o console Tá certo? O Game Stick Então eu acho que realmente é uma boa Comprar-se em caixa Ele vem bem protegido Ele não vem de todo jeito Como vocês viram Os controles tudo na moral Com a proteção Para não ser danificado realmente no transporte Mas aí fica a critério de vocês É isso aí pessoal Como vocês viram Tem a opção com a caixa Um pouco mais caro E a opção sem a caixa Vem bastante protegido Mas não vem a informação E fica a critério de vocês Se vocês acham viável Economizar um pouco E vir a seguir protegido Sem as informações Ou gastar um pouquinho mais E vir com as informações da caixa normal Tá certo? Espero ter gostado desse vídeo Se inscreve aí no nosso canal Dá um gostei Comenta aí Para estar ajudando o nosso canal Forte abraço Até o próximo vídeo